Cara, o que tá sendo esse main event pra você? Tipo, você vindo pra casa e fala Beleza, eu vou a primeira vez pra Vegas Vou fazer minhas baladas e jogar um main event Mas e essa parada que tá acontecendo? Só antes, assim, balada eu não fiz nenhuma ainda Minha namorada tá ocupada com isso Mas, porra, uma palavra que resume o sonho, né? Pra mim é um sonho, tipo, jogo poker há um tempo Decidi vir pra Vegas em cima da hora, assim Pintou uma passagem boa, eu consegui juntar uma grana Vim, aí, porra, peguei a vaga pro main event Aí, porra, dia 1, aí você joga bem, vai indo Porra, dia 2, né? Aí, porra, dia 5, eu tenho um milhão de fichas quase Sem expectativa nenhuma O cara que tem 200, o cara que tem 2 milhões Praticamente, tão juntos no mesmo barco Hoje eu cheguei 250 mil fichas Já cheguei a ter 210 E reverti o jogo E, porra, pra mim é um sonho isso aqui Surreal, cara Nem acredito, tem 200 caras agora 190 caras, porra Uma honra Agora é patrocinado, jogador patrocinado Porra, isso daqui que acabou de surgir Ele, ele, ele Porra, sonho também, muito maneiro A Jane falou comigo agora Eu tô amarradão Você até encontrou o Sam Holden Que acho que é o principal jogador dele agora Que é o finalista do ano passado Uma coincidência também A gente jogou na mesa junto Ontem E hoje a gente pegou o táxi junto Saindo do Palácio Eu chamei ele pra saber que ele tava vindo pra cá Falei, aí, vem dividir o táxi com a gente Viemos juntos Tocamos uma ideia de uma mão fatídica ontem Em mim, o As e Rede Espadas Ele deu a opinião dele A gente trocou uma ideia Bem maneiro ele Gente finíssima E ele, pô, amarradão, cara Como um bom carioca, tô amarradão Legal